InfoCel, tá aqui InfoCel, Eric TV, é pra você, apoio aqui do canal do Dr. Tassil Linhares, ó, InfoCel fica aqui na biblioteca, em frente à biblioteca, Secretaria de Cultura fica aqui na praça, eu vou mostrar pra vocês aqui que o teu celular quebrou e não liga mais, qual é o problema, tudo bem, senhor? É aqui, opa, deixa eu entrar aqui, tudo bem, senhor Fábio? Tudo bom, né? Qual é a sua novidade? Novidade aí que a gente tem um celular novo pra vender aqui, a 30S. Tá vendendo também? Nossa, amigo Claudio aí trazendo os melhores celulares. Dá licença, eu posso entrevistar o seu, qual é o teu nome? Claudio Céu. É, Claudio, né, o que tem de novidade aí que o senhor tá fazendo aí, tá vendo? Trocando a tela do J5 Prime, hein. Aqui qual o serviço, então, é trocar a tela? Fazemos todos os tipos de serviço aqui em aparelho. E, 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 dá garantia, como é que é? Tem que vir pra poder pegar os dados dela, viu? Dá garantia de teste, só. É, ela vem. De teste, né? Aqui também tem carregador, tem fone de ouvido, aqui tem, olha só, tem controle remoto. Deixa eu mostrar aqui o teu lugar de trabalho aqui, porque aqui é muito interessante. É aqui que o senhor trabalha, né? Olha só, aqui tem qualidade, aqui é objetividade, né? Chegou aqui, sentou e consertou. Aqui tem toda a aparelhagem. Pois é. Aqui tá atendendo o cliente aqui? Ele está satisfeito aqui. Pois é, obrigado aí, senhor Cláudio. Obrigado aí, senhor Fábio. Aqui é InfoCell. Aqui é qualidade. Ele tem ver pra você acompanhando aqui o comércio de Mucambo. E no meio da pandemia, qual o teu problema? Traga. Aliás, tem delivery. Pode ligar aqui. Que eles vão, vem aqui e pega pra você o teu celular na tua casa, né? Tá aqui, ó. Cláudio, Fábio, tem aqui o telefone deles, vocês façam um print aí, né? Aí eles vão buscar em casa também. Aqui o serviço é fantástico. Não fica ninguém de fora. Obrigado aí, senhor. Fica com Deus.